Estourou mais um! Se arrependeu e quer voltar, ex inconformada não, eu tenho que trocar de chipe, eu tenho que trocar de chipe, ligo não atenda, ela insiste, eu tenho que trocar de chipe, eu tenho que trocar de chipe. Enquanto a saudade dela é do verde me ligando, eu me despeço a pé no vermelho rejeitando, não tenho nada pra falar, qualquer ministro, eu me despeço, 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 eu me despeço. Se arrependeu e quer voltar, ex inconformada não, eu tenho que trocar de chipe, eu tenho que trocar de chipe, ligo não atenda, ela insiste, eu tenho que trocar de chipe, eu tenho que trocar de chipe. Se arrependeu e quer voltar, externa, eu me despeço, 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 eu me despeço. Vai ter produção, vai ter, vai ter